O Lions Club de Rolim de Moura realizou na manhã deste sábado na escola Ulisses Guimarães, aqui no bairro Bom Jardim, um mutirão da saúde. É isso mesmo, durante toda a manhã, a população do bairro e dos bairros vizinhos passaram por vários tipos de atendimento. São muitos exames que estão sendo oferecidos de forma totalmente gratuita para a população. Os serviços são teste rápido, hemograma, eletrocardiograma, glicemia, diabetes, aferição de pressão arterial, avaliação nutricional, adrenagem linfática, limpeza de pele, maquiagem, corte de cabelo. A ação é apenas uma das realizadas pelo Lions Club de Rolim de Moura. Tem muitos bairros que precisam de ajuda e a gente vê que tem muitas pessoas que dependem disso. Então, como nós do Lions estamos para fazer uma ação social, nós nos propomos emprestar esse serviço. São trabalhos totalmente voltados à comunidade e todo ano nós prestamos esse serviço. Quantas pessoas hoje, no total, estão envolvidas na ação? Nós lá estamos em 34 companheiros, companheiros e companheiras que nós trabalhamos nessa ação. Além das ações, o foco principal é a catarata? Isso, o foco principal é a catarata, né? Esse ano passado nós fizemos 126 cirurgias de catarata e esse ano tem outros projetos, está aqui em Vado também, né? Já está o processo em andamento, já em seguida que o juiz liberar a grana, nós podemos fazer a cirurgia de catarata também. A gente já ajuda bastante esse bairro, o bairro Bom Jardim, a gente já faz um trabalho na Casa da Sopa, a gente distribui pão e leite. Então a gente identificou que esse bairro precisava dessa ação de saúde e hoje nós estamos aqui para ajudar. Quem não pôde estar aqui hoje, no sábado, é a Faculdade de São Paulo, ela está atendendo a população todos os dias, de segunda a sexta, das oito às nove, com hemograma, glicemia, todos os testes de sangue. Então quem não pôde estar aqui, procura a Faculdade de São Paulo que eles estão prestando esse serviço. Mas você veio fazer o que aqui? Cortar o cabelo Quem mais que veio? Meus primos Quem que é seus primos? Vai falando aí pra mim. Eu juntei o Zé, fiz isso. Cortar o cabelo, o que mais? Você quer escutar. E como que você ficou sabendo que ia ter isso aqui? Sabendo naquele papelzinho lá. O papelzinho? O papelzinho? Onde eu estaria em casa. E você escutou eu falando também? O que que eu falei? Tive até de vir aqui. Que era pra vir aqui hoje, fazer exame, fazer um monte de coisa, né? E por que que você escolheu cortar o cabelo? Tá grande? Ficou assim, cortar o cabelo. Agora vai ficar bonito, né? Jefferson, fala pra mim o que que você tá achando da ação social e o que que você veio fazer aqui hoje? Eu vim comer e beber suco. Comei e beber suco? E mais alguma coisa? Mas você cortou o cabelo, parece? E eu cortei o cabelo. Cortou o cabelo também. Você gostou? Uhum. E quem que veio com você aqui hoje? Minha mãe, moça e mãe. Eu vim fazer limpeza de pele e eletro coração. O eletro era o mais importante no caso nesse momento? É, mais importante porque é mais difícil, né? E a senhora acha que tá precisando assim porque tem alguns sintomas? Não, é porque o médico pediu e é bom fazer pra prevenir, né? Se a senhora não fizesse aqui hoje, a senhora conseguiria fazer em outro lugar esse procedimento? Ah, no momento agora não. Tinha que esperar, né? Marcar pelo SUS e é demorado, né? Vem na hora certa. Vem na hora certa. A senhora já é diabética ou veio pra saber? Eu vim pra mim saber. Mas a senhora acha que é? Acho que não. A gente tem que fazer, né? Pra gente saber, né? Nunca fez, né? Prevenção. É, nunca fiz. E quando que a senhora ficou sabendo da ação aqui hoje? Eu vi você na televisão falando. É, eu tava assistindo você. E a senhora é aqui do bairro? É, eu moro lá na Avenida Goiânia. Lá no centro. Aí eu deixei lá meu serviço e vim aqui pra fazer. Aí na hora que eu saio daqui eu volto pra trabalhar. A senhora já fez alguma vez esse tipo de exercício? Nunca fiz. Não, não tá fiz. É uma oportunidade, né? Opa, que bom. Graças a Deus.